Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports com assunto deveras polêmico e importante. A galera tem me perguntado pra caramba na live se eu estou hypado com os jogos que vêm por aí, o MW2 e o Warzone 2, e por quê. É importante diferenciar o meu tipo de hype, porque eu sou um cara bem duro em relação aos lançamentos aí do mercado. Eu já estou calejado de ter esperado jogo bom, de ter feito pré-venda, e quando o jogo vem, na verdade, é um caos completamente bugado, completamente fora do que era anunciado, e aí você se decepciona. Então eu sou um cara muito racional. E aí eu tenho motivos pra você pensar também sobre o hype desses novos lançamentos de forma racional, de forma objetiva, sem levar em conta a ansiedade, a sua expectativa, as suas emoções, que geralmente é o que fazem você gastar dinheiro à toa. Mas nesse caso, eu não acho que é o dinheiro à toa por estes seguintes motivos. É um vídeo muito objetivo, tá? O Warzone 2 e o Modern Warfare 2 prometem muito, e não é pela engine ou pelos gráficos, tá? Eles têm um caminho muito bem definido pela frente, e fatos e decisões colocam esses dois jogos em bons trilhos, tá? O primeiro é que a base do Warzone 2 é o Modern Warfare 2, jogo de guerra moderna, que é o jogo que atrai o público, a galera gosta, e é a mesma base que deu sucesso ao Warzone 1, que tinha como fundamento o Modern Warfare de 2019. Então, esses jogos de guerra moderna são os que pegam o público. Geralmente, se você vai muito pro futuro ou muito pro passado, a galera dá uma broxada grande, a temática não tem tanta imersão, a galera tende a fugir destes jogos. Outra coisa que é muito importante, os estúdios da Activision, Infinity Ward, um pouco menos, tá? Porque eles pegaram a época de Verdansk, mas Treyarch e Raven erraram tudo o que eles tinham pra errar no Warzone 1, tá? Então, eles não precisam reinventar a roda. É simples. É só não cometer os mesmos erros. Eles sabem muito bem o que irrita a comunidade, eles sabem muito bem o que faz os jogadores pararem de jogar. Desbalanceamentos de armas, desbalanceamentos de acessórios, vamos falar aí por cima, das Aquimbo, das Dozes, das Granadas de Concussão, das Skins da Rose, tantos bugs, demoras de patch de correção, glitz. O cheat já foi um problema, hoje um pouco menos, por conta do ricochete. Eu, por exemplo, não tenho pegado muito cheater, graças a Deus. Mudanças pra um mapa impopular, no caso de Caldeira. A bagunça que foi as famosas integrações, né? Então, sempre que tinha uma integração, o código Cold War hoje, se você vai usar uma arma do Black Ops Cold War, até hoje, três anos do lançamento do Warzone, todos os acessórios estão com a descrição errada. Então, assim, é um caos, é uma meleca, nós temos mais de 200 armas no jogo hoje, e mais de 80% não é utilizada, então não precisa deles inventarem a roda. É somente seguirem as diretrizes que eles mesmos criaram, né? E que não deram certo. E por falar nas coisas que não deram certo, a Raven Software vem fazendo um trabalho excepcional e tem sido muito certeira em todos os aspectos que a comunidade costumava pedir, tá? São os aspectos de balanceamentos mais sutis, melhorias de qualidade de vida, por exemplo, a mecânica da máscara de gás, você poder tirar ela manualmente se você quiser, ela não interromper animações importantes como animação de abertura de paraquedas, como puxada de mira, enfim, mecânicas novas de ressurgimento, mecânica de balão para facilitar suas rotações. Cara, isso tudo é incrível, e a Raven Software parece ter acertado a mão nessas últimas temporadas do Warzone 1. Eles já sabiam, a gente ficava se perguntando por que a Activision, por que os estúdios da Activision não fazem o que a comunidade quer, né? É uma coisa assim que realmente era espantosa, mas que agora a gente percebe, né? Que a publisher, junto com seus estúdios, simplesmente tomaram o caminho certo. Então, para o Warzone 2, se os caras fizerem algo diferente, é impensável, é surreal, vai deixar de boca aberta todo mundo, porque vai ser um grande tiro no pé. E eu não acredito que isso aconteça. Outra vantagem gigantesca vai ser o fim dos CODs anuais, ou pelo menos do primeiro COD anual. Em 2023 já foi anunciado, vazou aí pelo The Ghost of Hope, um grande leaker que, geralmente, ele não erra previsões sobre o COD. Eles têm informações aí de gente que trabalha dentro da Activision. Em 2023 não vai ter um COD novo. Sendo assim, o Modern Warfare 2 e o Warzone 2, eles vão receber um ano a mais de conteúdo sem ter que fazer integração. E, por mim, podia ficar 2023, 2024, podia ficar sem COD novo durante um bom tempo, para que esse jogo tivesse uma longevidade maior, tivesse mais conteúdo relacionado à guerra moderna, relacionado ao Modern Warfare, tivesse mais realismo, que a gente sabe que os CODs da Infinity Ward são assim, tivessem uma paleta de cores um pouco mais sombria, tivessem mais aquela pegada de uma guerra mais séria, menos arcadão do jeito que os CODs, por exemplo, da Treyarch são. Os Black Ops são mais coloridos, os Black Ops são mais movimentados, têm armas mais carnavalescas, enfim, tem gente que prefere o Black Ops, tem gente que prefere os Modern Warfare, deixa aí nos comentários de qual time você é, eu sou 100% do time Modern Warfare, inclusive o primeiro jogo que eu joguei foi o Modern Warfare 2, lá em 2009, da franquia COD, joguei na internet pra caramba, é um jogo que me pegou demais, então quando vem o Modern Warfare, quando o estúdio é Infinity Ward, eu choro, velho, é um negócio que me emociona muito, um negócio que me empolga muito, e vai ser a base do próximo Warzone 2. Outra novidade que empolga muito, vão haver os sliders de FOV, os field of views, os campos de visão, vem também para o console, confirmação aí do Ghost of Hope, que é leaker, geralmente está certo sobre as suas informações, e ele adicionou também que os consoles da geração antiga, da geração de 2013, ou seja, o Xbox One e o PS4, eles terão melhorias marginais de gráfico, será apenas como a engine do MW 2019, vai ter aquele downgrade para garantir que você tem um mínimo de FPS para jogar. Também não é razoável você que joga no console da geração mais antiga, ficar exigindo que o seu jogo tenha toda a performance, afinal de contas, o seu hardware, ele é defasado. E os consoles da última geração terão grandes melhorias gráficas, que seria a melhoria gráfica, inclusive, introduzida pelo motor que viria com o Vanguard, porém, eles não colocaram um motor gráfico novo no código Vanguard, eles deixaram o motor gráfico para os lançamentos futuros, no caso, o MW 2 e o Warzone 2. E nós temos ainda outras expectativas que são apenas conjecturas no momento, que são coisas que, tipo, fazem todo sentido vir para o jogo, mas que ainda não foram anunciadas ou não vazou de forma nenhuma. Lobby privado decente, com senha, com modo espectador, com configurações, opção de reconnect quando você cai da partida, isso já tem em vários jogos e não tem no Warzone. Inclusive, o lobby privado decente, ele faria com que a comunidade pudesse agitar os seus próprios torneios. A gente poderia ter um cenário competitivo muito mais completo sem depender exclusivamente das ações da Activision, sem depender exclusivamente de algo que vem a acontecer no cenário mundial, no cenário internacional. Poderia ser organizado, inclusive, um campeonato brasileiro de Warzone se houvesse um lobby privado desse nível, né? Então, assim, expectativa minha como caster também seria ver um competitivo de Warzone gigantesco. Um potencial gigantesco de se firmar como um Battle Royale de topo de mercado. Hoje, os principais Battle Royales que a gente tem são o PUBG, o Fortnite, o Apex Legends. Agora, quem gosta de guerra moderna mais agitada, não tão tryhard quanto o PUBG, por exemplo, que você toma uma bala, você é eliminado e você não pode ser comprado de volta, você está simplesmente fora do jogo. para quem gosta de um Battle Royale um pouco mais disputado, um pouco mais corre-corre, não só ficar escondido nas casinhas, mas também trocar muita bala, o Warzone, ele é simplesmente a melhor opção do mercado, né? Um pouco mais de realismo, um pouco mais de imersão em guerra moderna, eu acho que ele tem tudo para brigar de pau a pau, tete a tete ali com o Fortnite. Afinal de contas, os públicos são diferentes, né? O Fortnite pega muito mais o fã de um jogo cartunesco, de um jogo mais colorido, de um jogo cheio de super-heróis, a criançada gosta do Fortnite, é gratuito também, enfim, hoje é o jogo que domina o mercado, mas eu tenho plena convicção de que o Warzone pegaria uma grande fatia do público que acabou, pelo declínio do Warzone 1, migrando para outros Battle Royales, o próprio Apex Legends foi um grande sucesso quando ele lançou e por defasagem de investimentos e de atitudes do estúdio da EA, a Respawn, o Apex Legends só começou a se destacar mais recentemente com um cenário competitivo forte, com atualizações interessantes e vem se consolidando também como um jogo forte. O PUBG saiu de graça, deu um boom aí na comunidade, mas já deu uma queda também. Enfim, a questão é que o Warzone, bem trabalhado, tem toda condição de ser um dos dominantes desse mercado. Então era sobre isso que eu queria falar com vocês, tá? É um hype baseado, é um hype que tem fundo de razão, não é um hype simplesmente colocado com emoção, com ansiedade, com vontade de jogar, com sonhos. Eu gosto de basear meu hype desse jeito. Então se você pensa como eu, se você gosta de ter foco, objetivo, fatos para você colocar na mesa e analisar se o jogo vai ser um sucesso ou não, eu acho que esse vídeo vai te agradar muito, porque eles têm a faca e o queijo para fazer tudo isso aqui dar certo e não simplesmente pelo dinheiro, mas lucrar com um produto que tem longevidade. Não é simplesmente você lançar um produto, você vender aquilo e você deixar o produto morrer, assim como a Activision tem feito com várias versões do COD, mas deixar esse Warzone 2 prosperar aí por, sei lá, vamos dizer, anos, né? 5, 6, 10 anos, né? A gente tem jogo aí no mercado que dura 10, o LoL dura 13 anos, o CS até mais, eu sonho com o Warzone desse jeito, se eu acho que vai chegar lá, não sei, né? Mas eu não acredito que ele simplesmente vai arder em chamas aí do jeito que aconteceu com o Warzone 1, que em um ano e meio, dois anos, o pessoal já estava em massa saindo fora porque não aguentava mais. Então, baseado aqui em fatos e em razão, eu estou animado e eu espero que vocês estejam também. Caso não estejam ou caso estejam, deixe aí nos comentários quais os seus argumentos, se eu deixei de falar alguma coisa, também me corrijam. Espero que vocês tenham gostado, deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra joguem como um ogro pela manhã. Um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. Música Música Legenda Adriana Zanotto